Música Amanhã está prevista mais uma greve geral. O movimento é contra as reformas trabalhista e previdenciária que seguem em tramitação no Congresso Nacional. Uma forma de protesto legalizada e uma maneira de pressionar o governo para que as medidas não sejam aprovadas. Várias categorias devem aderir. Atos estão previstos para amanhã desta sexta-feira, aqui em Maceió e no interior. Os rodoviários já anunciaram que param amanhã também e os bancos só vão abrir a partir de meio-dia. Este é um dos destaques do Jornal do Dia. E veja também. Volta a chover forte na capital. Ruas alagadas, queda de árvore e deslizamento de barreira assustam a população. E pela previsão do tempo vem mais chuva por aí. A gente traz as informações ao vivo. E a justiça voltou atrás e autorizou a eleição antecipada da mesa diretora da Câmara de Maceió. O vereador Kelman Vieira é eleito pela terceira vez consecutiva. Agora no Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Boa tarde. A gente começa esta edição mostrando o problema de moradores do bairro do Feitosa. Em Maceió, uma barreira ameaça a desabar. E por conta dessa chuva forte, o medo das famílias é ainda maior. O calçamento da Rua das Flores no Feitosa está cedendo rapidamente. Tudo começou com um vazamento no cano da casal. A situação piorou com a chuva. Agora o poste ameaça cair. E o problema se tornou gigantesco. E esta casa ameaça a desabar. A calçada tem enormes achaduras. Se arrear aqui, o vizinho aqui não vai ter nem condições de entrar em casa. E a gente também vai arrear aqui, na frente da casa todinha. A casa vai cair. É, na frente da casa vai arrear todinha, essa área todinha, porque é daquele lado. A infiltração é uma das ameaças à barreira. Uma luna foi colocada para evitar que a água da chuva provoque um deslizamento. Mas quem mora embaixo da barreira vive assustado. Todo mundo fica preocupado, meu amigo. Cada vizinho que fique querendo ajudar uns aos outros e sem poder. E a barreira ameaçando cair. E a barreira ameaçando desse jeito e ali embaixo também. Funcionários da casal compareceram para resolver o problema da infiltração. Mas os moradores reclamam também da prefeitura de Maceió, que deixou a obra inacabada. Se você descer aqui e puxar essa lona aqui, você vai ver o buraco que está aí embaixo. O cara fazendo negócio de saco de areia, não existe. Não sei como não riu já isso aí tudinho. Nossa equipe informou a prefeitura que ficou de analisar a situação para ver o que pode ser feito no local pelos moradores. Desde ontem chove forte em Maceió. Em pouco tempo, ruas ficaram alagadas. Uma árvore caiu e parte de uma barreira deslizou no jacintinho. A chuva forte começou na noite de ontem e persistiu durante a madrugada. Várias ruas da cidade ficaram alagadas. Na ponte da avenida Leste-Oeste, mais água. Os motoristas tiveram dificuldade para passar. Na orla da Pajossara, esta árvore da espécie gameleira caiu. Ninguém ficou ferido. No jacintinho, uma barreira deslizou e derrubou parte desta casa. Segundo moradores, na hora do desabamento, não havia gente na residência. Nas áreas de risco, barreiras ameaçam desabar. Nesta Aquino, Reginaldo, a quantidade de água saindo de uma encosta chama a atenção. É como se fosse uma cachoeira. Na manhã de hoje, mais vias continuaram alagadas, como neste trecho da avenida Juca Sampaio, no Barro Duro. Será que vem mais chuva por aí? O repórter Leandro Mello tem mais informações ao vivo sobre a previsão do tempo aqui em Alagoas. Boa tarde, Leandro. De acordo com a previsão, vem mais chuva forte por esses dias? Opa, Sabrina. Boa tarde a você e a todos que estão assistindo ao JD. Tem possibilidade de chuva, sim. Para o resto desta quinta, por exemplo, a previsão é de tempo instável em todo o estado. Então, eu vou conversar agora com o meteorologista Vinícius Pinho. Boa tarde, Vinícius. O que aconteceu para o tempo de hoje a chuva vir de forma mais intensa? Essa virada no tempo estava já prevista? Boa tarde. Foi a formação de um sistema no Oceano Atlântico próximo da costa leste do Nordeste do Brasil. Toda a região Nordeste, toda a costa do Nordeste, desde o estado do Rio Grande do Norte até Alagoas, estão sobre um sistema que está trazendo muita nebulosidade e, consequentemente, bastante chuva para a região. Esse evento já era previsto. Nós, inclusive, no início da manhã de ontem emitimos um primeiro aviso meteorológico da possibilidade de chuva intensa, principalmente na metade leste do estado de Alagoas. E como fica a previsão para o final de semana? Vem mais chuva ou o tempo dá aquela segurada? Vem mais chuva. Hoje, à tarde, noite e amanhã, principalmente, ainda tem bastante instabilidade com chuva, principalmente nas regiões do litoral, da zona da Mata, do Baixo São Francisco e do Agreste Alagoano. No sertão e no sertão de São Francisco, a gente vai ter alguns momentos de aumento de nebulosidade, um pouquinho de chuva, mas a gente vai ter um período também um pouco seco. Mas na metade leste, principalmente do estado, a gente ainda tem perspectiva de algumas pancadas fortes de chuva. A gente sabe que quando essa chuva se intensifica, a população que vive nas regiões do Vale do Paraíba, Mundaú, Jacuípe, já fica em estado de alerta. É motivo para preocupação nos próximos dias? É motivo de preocupação porque é uma área bastante vulnerável. Mas, por enquanto, essas bacias hidrográficas estão sob controle. O nível dos rios está um pouco elevado, mas ainda não apresenta risco. O Vale do Jacuípe estava com um nível bastante elevado, mas o nível do rio já estabilizou e começou a descer agora. Então, por enquanto, não existe risco de transbordo do rio, nada tão sério assim. A defesa civil já foi comunicada dessa quantidade de chuvas que vem dirigindo aí ao estado? É, a defesa civil é o nosso principal cliente da sala de alerta. O primeiro órgão que a gente emite o nosso aviso meteorológico é a defesa civil estadual e as defesas civis municipais do estado de Alagoas, junto com o gabinete civil. Então, ela está acompanhando esse evento e está ciente de tudo que está acontecendo. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Dia. O recado agora vai para a população, áreas de enchente, onde se formam esses bolsões d'água. É bom evitar o contato com esse tipo de água, porque a gente sabe dos casos de notificação de leptospirose que vem aumentando aí nas últimas semanas. Então, fica a dica. Sabrina, volto com você. Obrigada, Leandro, pelas informações. Vamos torcer que não ocorram mais tragédias. Em instantes, a Justiça autorizou e Câmara de Vereadores de Maceió elegeu a nova mesa diretora. E veja também, rodoviários já anunciaram. A categoria vai participar da paralisação marcada para amanhã. Até já, já.